3, 2, 1, retorno no... Alô você que nos acompanha, eu Cristiano Lima, Adriana, Gustavo, Camila, Alessandro, nós somos a... Família Big Brutus! Viu como é que está ensaiado? Antes de começar o vídeo e falar a história do vídeo, quem assistiu um dos últimos vídeos já sabe onde a gente está. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o... Big Light! Big Light! Vou pedir para vocês deixarem o... Big Light! Isso, deixa o Big Light para a gente. É... Perdi o... Para o raciocínio. Pode ir. Alô você que nos acompanha, eu Cristiano Lima, Adriana, Gustavo, Camila, Alessandro, nós somos a... Família Big Brutus! Estamos aqui mais uma vez. A gente está retornando, na verdade, naquela cerca. Filma lá para a gente, Cris. Se vocês lembrar bem, a gente aqui, algo lá do outro lado da cerca estava incomodando a gente. Incomodando não, né? Estavam uns barulhos estranhos. E hoje a gente veio para ultrapassar a cerca para saber o que tem depois da cerca. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês que estão acompanhando a gente, deixarem o... Big Light! Big Light! Isso! Beleza? Antes de começar também, queria perguntar para alguém, alguém quer dar algum salve? Eu! Pode falar! Queria dar um salve para o Pierre aí, que vem compartilhando, vem curtindo, dando um like. Agora vai dar um Big Light para nós. Isso aí! Né, Pierre? Eu também queria dar um salve. Dar um salve aí para a galerinha aí que está acompanhando. Para não esquecer que o Sandão do Costelão está na área. Dá um Big Light aí para nós, para dar uma ajudada no canal. Tá bom? Um abraço! Eu gostaria de agradecer do fundo do coração o pessoal que está apoiando a gente, os parceiros. Eu não, para variar, eu não trouxe a colinha, eu não vou saber o nome do canal de todo mundo. Mas vamos tentar. Abutra Investigação, Impressão Paranormal, Caçadores de Enigma e Formosa Doutrina Espírita. Tem o Poeta Imaginário também. Poeta Imaginário, que também está sempre, eu ainda não conversei com ele a respeito de parceria, mas ele está sempre... Curtindo as coisas da gente. Curtindo o presente. Então, do fundo do coração, agradecer a vocês por essa força. A gente acabou de entrar no grupo do lado do WhatsApp, a gente está aprendendo muito com vocês, né? A respeito de como se posicionar perante o que a gente está fazendo, né? Na última investigação, foi muito tenso. E eu, particularmente, fiquei três dias com aquilo na cabeça, né? Mas é a vida que segue, a gente aprende com aquilo que surge na nossa frente, tá? Então, mais alguma coisa acrescentar aqui no início, não? Não. Não? Se vocês forem lembrar bem, vou refrescar a memória de vocês. Um rapaz veio pescar aqui e algo o atacou. Então, a gente, no mês passado, a gente veio aqui, a gente tentou filmar. A gente chegou até essa cerca. Esse arame aqui não foi a gente que estourou, não, tá, gente? Esse arame aqui, a gente chegou e já estava estourado. Talvez seja justamente para a gente poder entrar aqui. Vai saber, né? Chegou até essa cerca e alguma coisa, assim, dentro do rio, ali do lado, estava se mexendo. Alguns murmuros, alguns sons estranhos. A gente chegou até aqui e resolveu ir para lá. Até no dia, a gente achou que era onça, que aqui é uma mata fechada, né? A gente achou melhor não ir. Mas, a gente está mais preparado e a gente retornou aqui para ver o que tem depois da cerca. Tá certo? Então, vamos pular cerca. Alguém aqui já pulou cerca, não? Eu já. Eu também. Eu já fiquei enroscada em cima da cerca. Tem a questão da oração, né, Dito? Pelo amor, hein? Eu já fiz antes de começar, Dito. Eu estou tirando o arame do coisa. A gente pede licença. Vamos, Andri, pelo amor, hein? Para o guardião da mata, para poder entrar no local. A gente está filmando. A gente não quer afrontar ninguém. A gente pede licença. E nada de mal aconteça com a gente. É. Eu sei. Deixa eu segurar aqui para você pular aqui. Não vou filmar, você. Reparem daqui. Não vou filmar aqui. A gente está filmando com o pessoal do grupo lá. Eu falei que eu tinha um aplicativo no celular. Então, eu estou instalando ele hoje. Estou ativando ele hoje. A gente não sabe usar ainda. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele está marcando aqui. É uma energia. A gente não sabe usar ainda esse aparelho, mas a gente vai começar a usar, tá? Então, vamos avançar um pouco para ver o que tem depois da cerca. Então, vamos avançar um pouco para ver o que tem depois da cerca. A gente pede licença se a gente está... A gente não quer te afrontar. A gente só está filmando o local. Se alguém sentir alguma coisa, tá? Que nem é o rapaz do outro. Algum membro da equipe sentir alguma coisa, avisa que a gente sai. Vai embora, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau. É, foi bem aqui que a gente conseguiu chegar hoje, é o local onde o rapaz foi atacado. Aqui na beira do rio, algo veio e não sabe o que que era, se era um bicho ou se era sobrenatural. O fato é que ele tinha alguns cachorros e os cachorros afurgentaram o suposto animal. Então foi bem aqui, hoje está dando para mostrar bem. Vamos lá, vamos lá para a centrala? Bora, liga. Vamos ver que aqui é uma massa fechada, não tem nenhuma amezinha que pode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos. O que é isso? Sai de trás. Vem pra cá. Eu falei que você ficar no meio. Você não ficar muito profundo assim porque... Ó. Um vagalume no seu cabelo. É. É bonito. Vem embora. Vem. 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 O que é que você tem vagalume no mim? Vem. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vem. Vem. Vamos lá. Olha, é... Tá dando, sabe um negócio assim, por dentro? Não sei dizer o que tá acontecendo. Mas também tô sentindo. É o que eu falei hoje. A gente sente e não consegue explicar o que é. O que eu comentei hoje no grupo. Tá dando uma coisa esquisita, então acho que é melhor a gente... Vamos... Encerrando o vídeo aqui. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que a gente usa... Olha, tá? Uma energia tem por aqui. Eu não sei dizer se é das lanternas... Vou deixar longe das lanternas. Quando a gente chega perto das lanternas... Não tem nada a ver. Bom, foi a primeira vez que a gente usa o... Esse é um aplicativo. Tem gente que acha que não funciona. É... Mas eu ontem... Conversando com o pessoal lá do grupo do WhatsApp... É... Pessoal que já tem trabalhado e já tem usado esses aplicativos... Eles explicaram bem... É... Aparelho que funciona... Eu não sei dizer termo técnico de aparelhos... Mas a gente resolveu usar. A gente ainda não sabe direito como... Agir nessas situações... Tanto que... Normalmente o pessoal pede uma comunicação... Tenta se comunicar... A gente não fez isso. A gente simplesmente veio aqui... Num lugar que a gente ouviu... Sons estranhos vindo depois da cerca... A gente resolveu vir gravar... Depois da cerca. A gente entrou... A gente mostrou ali o rio onde o rapaz foi atacado... A gente ainda entrou... Pela mata... E... Várias vezes... O aplicativo deu sinal... E apitou. Né... Você vê que agora ele está parado... As vezes ele dá um pontinho... Então é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente ainda pode. Que tem alguma coisa aqui... Tem. Mas a gente ainda não está preparado. A gente começou a estudar o assunto... A gente... Eu particularmente... Não me sinto preparado para lidar com as situações. Então a gente agora vai encerrar o vídeo... Vai fazer uma oração para poder ir embora. Né... E que o que tem aqui... Continue aqui. A gente veio simplesmente para filmar... A gente não afrontou ninguém... A gente não perguntou a ninguém... E pede que o que esteja aqui não siga a gente. Fique aqui. Fique aqui. E que Jesus abençoe. Amém. Amém. Certo? Vocês querem falar alguma coisa... Para finalizar o vídeo? Família? Não. E também não. Também não. Então... Tchau. Tchau para vocês. Pode parar aí.